Estamos de volta com Hora do Esporte no Jornal da Cultura, primeira edição. E é hora. Vamos à bola de ouro? Bora. Bola de ouro. Ontem a FIFA divulgou os três finalistas à bola de ouro. Vamos ver. O português Cristiano Ronaldo é o atual dono da bola e vai atrás da terceira conquista da carreira. Para isso ele aposta em gols, muitos gols na temporada passada. Foram 51 no total e a conquista da Liga dos Campeões da Europa pelo Real Madrid pesa contra o Lusitano a decepcionante campanha de Portugal na Copa do Mundo aqui no Brasil. Desde 2008, entre os três melhores do mundo, Lionel Messi quer a coroa de volta. Ele sabe muito bem como se portar no evento. É o maior vencedor da história da bola de ouro com quatro conquistas. Se a temporada não foi lá genial, como as outras, ele se vale do prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo para levar o Penta. O terceiro candidato é Manuel Neuer. O goleiro barra-líbero do Bayern de Munique se destacou demais no último ano. Tanto no constelado clube alemão, quanto na seleção nacional. Neuer foi um dos grandes responsáveis pelo título mundial da Alemanha em julho aqui no Brasil. No que é isso, hein? Ter um goleiro entre os três é um grande mérito desse goleiro ou é porque está faltando jogador? Eu acho que é um grande mérito. Eu acho que é um grande mérito. Ele foi um pouco além da posição dele, né? É sabido que o Neuer foi goleiro de handball durante muitos anos. Então, ele tem essa característica de sair, ele sempre sai com os braços abertos, né? Para fazer a defesa com a perna junto também. E treinou muito, assim como o Rogério Senna. O Rogério Senna disse que uma das coisas principais, um dos fatores principais é justamente esse treinamento fora da área. O que diferencia ele e como batedor de falta também. Não é comum, né? Um goleiro chegar num reconhecimento como isso, né? O Kahn foi indicado em 2002 e ele ficou entre os dez, porque você escolhe dez. A gente falou até aqui, depois afunila mais e ficam três. Ficou em segundo? Ah, então eu tinha outra informação aqui. Perdão. Então, ele ficou em segundo lugar, segundo melhor jogador do mundo. Perdeu para o Ronaldo em 2002. Exatamente. Com toda a habilidade também de sair jogando com a bola. Você acha que o Neuer merece esse prêmio aí, bola de ouro? Eu acho, sem dúvida. É? Rebate Cristiano e Messi. Aí é difícil, né? Porque ele está brigando com dois ali, porque o Messi também jogou muito. Jogou muito na Copa. O Cristiano Ronaldo, o Gabi, o que você acha? Ah, eu daria para o Neuer. Para o Neuer? É. Vamos dizer, o Lucas Senna dizia que você é retranqueira. Eu falei assim, qual o problema de dar para o Neuer, né? Você é retranqueira e tal, só pensa em defesa e tudo mais. Imagina, ele acha que é Cristiano Ronaldo. Tudo bem, deixa o Neuer em paz.